Olá, sou Katia Nunes, consultora de estética da linha Mutare Pro Skin e professora há mais de 40 anos em estética integral. Estou aqui para apresentar a linha Mutare Pro Skin, que foi desenvolvida pelo setor de pesquisa e desenvolvimento da Mutare após anos de estudo científico sobre a cosmética de tratamento facial e corporal. A Mutare traz nessa linha tecnologia de ponta para produtos específicos e adequados às necessidades de todos os tipos de pele. Os produtos dessa linha seguem as últimas tendências da cosmética mundial e são dermatologicamente testados e aprovados. Agora, vou compartilhar o protocolo SPA Dilúvio Anti-Aging com indicação para relaxamento, anti-estresse, pré e pós-sol, para ocasiões especiais como o dia da noiva e dia dos namorados. Os benefícios esperados com este protocolo são remoção de células mortas, promove um afinamento da pele, proporcionando hidratação e nutrição com grande efeito relaxante, anti-estresse e energético, anti-envelhecimento, além da hidromectação da pele. Esse protocolo é contraindicado para pessoas com dermatite. Os produtos utilizados neste protocolo são esfoliante corporal a seco, hidrorregulador de pH com prata coloidal e creme de massagem corporal Relax Therapy. É muito importante perguntar para sua cliente se ela tem algum problema de saúde ou alergia a cosméticos. Vamos agora começar o protocolo SPA Dilúvio Anti-Aging. Iniciamos o tratamento fazendo a higienização das mãos do profissional e do cliente. Higienizar a área a ser tratada. Após higienizar a pele, aplicar o esfoliante corporal a seco. Deixar a pele absorver por um minuto. Inicie a esfoliação com movimentos ascendentes. Os principais ativos deste produto são esfoliante natural de abricó, manteiga de karité, extrato de guaraná e cúrcuma. Esse produto promove esfoliação a seco, tem fácil aplicação e eficiente remoção de células mortas. Confere sensorial sedoso após aplicação, promove maciez e afina a pele. Possui ação estimulante, abstringente e ativa microcirculação. Promove a limpeza eficiente da pele. Além disso, é multifuncional, podendo ser utilizado tanto em tratamentos corporais quanto faciais. É esfoliante biodegradável. Remova o excesso com toalha seca. Uverizar hidrorregulador de pH com prata coloidal e realizar tamborilamento. Os principais ativos deste produto são água de coco, PCA sódico e prata coloidal. Esse produto tem como principais funções as propriedades hidratantes, criminalizantes e potencializadoras e ele proporciona maior suavidade e maciez à pele, normaliza o pH da pele, tem ação refrescante, protege a pele contra a ação dos micro-organismos patogênicos e ajuda também a combater muitas doenças da pele. Acne, glicose, erupções solares, lesões cutâneas e dermatite. E pode ser utilizado no pós-depilação, pós-piling e pós-sol. E para finalizar, aplicar o creme de massagem corporal Relax Therapy e realizar massagem Relax Harmony com manobras relaxantes e anti-estresse. Não retirar. Os principais ativos desse produto são Cucuman, polifenóis da uva e óleo de algodão. Esse produto possui ativos que conferem hidratação e sedosidade à pele. É multifuncional, podendo ser utilizado tanto em tratamentos corporais quanto faciais. E promove relaxoterapia e nutri-vitalidade. Indicamos que a frequência desse tratamento seja uma vez por mês ou de 15 em 15 dias, dependendo da pele da cliente. Com este protocolo, conseguimos os seguintes resultados. E para a sua cliente continuar a manutenção desse tratamento em sua casa e potencializar os resultados, indicamos a utilização do hidrorregulador de pH com prata coloidal para ser borrifado na pele da sua cliente. Assista os outros vídeos e conheça a linha completa de estética corporal e facial avançada da linha Mutari Pro Skin nos sites mutari.com.br e lojamutari.com.